Eu gosto muito de estudar as profecias bíblicas. No quinto capítulo do livro de Miquéias, encontramos uma passagem enigmática. No verso 2 lemos, Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta é uma profecia impressionante, especialmente quando estudamos seu cumprimento à luz do Novo Testamento. Veja, Miquéias profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus. Maria, que foi escolhida como mãe do Messias, não morava em Belém. Porém, os evangelhos descrevem que na hora certa, por decreto do imperador de Roma, José e Maria viajaram até a cidade ancestral deles, justamente a pequena cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Esta era uma profecia tão conhecida entre os judeus, que quando os magos vieram procurar o menino Jesus, os sacerdotes e escribas da época usaram esta profecia para orientá-los até a cidade de seu nascimento. Outro ponto interessante é que o mesmo versículo que profetiza sobre o nascimento do Messias em Belém, esclarece que ele não teria sua origem naquele povoado, pois suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, esta profecia não se refere a um mero homem, mas ao próprio Criador de tudo, o Deus Eterno, que nasceria em forma humana. Um último ponto que me chama a atenção é o local escolhido pelo Messias para o seu nascimento. Como Deus, ele poderia escolher nascer em qualquer lugar sobre as melhores circunstâncias possíveis. Porém, ele escolheu Belém, uma pequena cidade sem destaque na época. Mas a escolha deste lugar tinha pelo menos duas razões. Primeira, é que ali também havia nascido o rei Davi, o maior rei de Israel. Assim, o Messias seria da linhagem davídica. Segunda razão é que o Messias contrariou o estilo humano de valorizar os grandes. Nasceu sem pompa e viveu longe dos holofotes da mídia de seu tempo. Escolheu os simples para serem seus seguidores e fez amizade com os rejeitados. Desde o seu nascimento, ele veio ensinar a significância do insignificante. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.